Jorge Eduardo, boa noite o Chico, pessoal, dúvida, ainda compensa a Teneré 660 em 2023? Jorge, compensa com muitas ressalvas, hoje a manutenção da linha XT660, tanto a Z quanto a R, valem a pena porque o preço caiu muito, as peças genuínas, caiu muito mesmo, vale a pena, comparado a outras motos, e é moto muito durável, muito resistente, só parede, a moto é boa. Mas, os preços de aquisição, os preços que estão pedindo em motos jurássicas, não vale. Uma Teneré 660 hoje, que é a Z, a galera está pedindo 45 mil, cara, no mínimo, sem ABS, se for com ABS fica mais caro. Então, cara, com 45 mil, você pega uma Vestrom, 2018, 19, dependendo. Você já pensou nisso? Uma moto de 71 cavalos, 6.9 kg de torque, muito melhor, bicilíndrica, enquanto você vai pegar uma Teneré 660, que é excelente, mas é mono, tem um painel jurássico, dependendo se tem versão ABS ou não. Então, são motos supervalorizadas no mercado. Valem? Valem. Mas, valem que eu digo assim, a qualidade da moto, mas o preço, claro que não vale 45 mil. Então, elas são supervalorizadas e nada mais que isso, elas não valem o preço. São motos excelentes, mas não valem o preço. E aí, vem mais condicionais. Você conhece o dono? Sabe a procedência? Cuidou da moto? Quantos donos teve? Quantos anos tem? Quantos quilômetros tem? Então, tem que ver tudo isso, cara, tá? Antes de tomar essa decisão. E é uma moto cara, pra comprar. Pra manter, não. Mas, pra comprar, aquisição é cara. Aí, hoje, a gente tem outras opções, cara. Com 45 mil, 40 mil, dá pra pegar a Vestron. 17, 18, 19. Cara, a Vestron é muito mais moto, sabe? Ah, mas não é o Trail Raiz. Pois é. Mas, cara, é muito mais moto. Tem outras opções também. Inclusive, zero quilômetro. Obviamente, de menor potência. Mas, é moto zero, né? Então, são as discrepâncias do Brasil. Motos descontinuadas, e que deveriam ter um preço baixo de aquisição, se tornam... O mercado de usadas transforma essas motos como se fossem motos supervalorizadas pela escassez. Mas, não. Elas não têm nada demais. A não ser uma história boa. São motos duráveis, mas não valem o preço. Sabe? E elas nem chegaram no ponto de se tornar uma relíquia. Tipo, assim, um carro antigo. Nada. Nada disso. Então, não vale. É simplesmente uma especulação do mercado de usadas. Tem moto muito mais nova que vale muito mais a pena. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti